Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque, na verdade, não adianta, as pessoas não querem saber que ela está sendo tratada, que ela vai virar uma outra coisa. Qual é a origem disso, Fernando? Todos os sociólogos, historiadores, eles trazem que a proibição da cannabis tem uma origem racista e pós-colonialista. Por quê? Tudo é racista? Não, mas é, por quê? Quem utilizava? Quais são as populações originárias de uso da cannabis? No Brasil, você tem os negros, que eram os ex-escravizados quando a maconha foi proibida. Você tinha, nos Estados Unidos, os mexicanos, os imigrantes, mexicanos. Quando você vai para a Europa, você tem os imigrantes de forma geral. Mas por que tem a ver a coisa com a outra? Quando você proíbe um elemento cultural daquela população, você está controlando aquela população. Foi assim que fizeram com a capoeira durante um tempo aqui no Brasil, que era proibida. Foi assim que fizeram com o candomblé, que era proibido durante um tempo. Foi assim que fizeram com a maconha. Para você ter uma ideia, Fernando, a primeira proibição da maconha no Brasil era proibida você fumar em público. A estigma vem dessa origem racista, porque você queria fazer o controle social dessas populações. E eles eram associados ao negro no Brasil, ao mexicano nos Estados Unidos, ao indiano na Europa. Porque eram essas populações que faziam uso. E aí ele veio se perpetuando e até hoje você tem esse estigma ainda que é racista. E acabou se misturando um pouco com a religião, hoje, em parte com as igrejas neopentecostais, que fazem, até a igreja católica também, fazem aí essa... Satanização. Essa satanização geral, né? De uma planta. Porque se você olhar na perspectiva da própria religião, Deus criou tudo, não foi isso? Deus criou a planta. E cannabis é uma planta. Então Deus criou a cannabis. Deus criou a cannabis.